Olha só, galerinha, vamos mexer nessa TV, uma TVzinha da Philips, muito bonita, né? Essas televisõezinha branquinha da Philips é muito bonita, quase que eu peguei uma outro dia, outro dia alguns meses atrás, que é realmente uma TV muito bonita, mas a Philips é bem complicadinho de mexer, né? Então, eu acabei dando prioridade para outras televisões que eu tinha mais interesse, mas essa aqui, que não é minha, né? Mas ela é uma TV muito bonita. Nós vamos fazer o conserto dela, ela não está funcionando corretamente, vamos ver o modelo dela. Ela é preta, essa parte de trás, né? Modelinho 14CN4417. Bonito, né? O problema dessa TV é que ela não tem ajustes, né? Esse que é um grande problema também da Philips, ela produziu algumas TVs que você não tinha como ajustar. Você não tinha como ajustar os controles aqui, né? Você tinha canal e volume, e aí o resto não tinha, né? Deveria ter aqui, alguns botõezinhos. Só tem essa aqui de armazenagem, não sei pra que também, que tem esse botão de armazenar aqui. Mas enfim, né? Se você não tem o controle remoto, você não tem o que armazenar. Mas vamos lá, vamos fazer um teste. Eu falei que o proprietário, ele falou que às vezes ela liga, aparece código F1 aqui, né? Eu não me lembro de cabeça esses códigos, mas provavelmente algum defeito na fonte horizontal. Um código de defeito que dá aqui no visor, né? E às vezes ela liga com vertical curtinho. Então, vamos ver se a gente consegue reproduzir esse defeito. Ou se o defeito, de repente, até evoluiu, né? Porque às vezes a televisão fica parada, ou até mesmo de ficar insistindo em ligar, fazer ela funcionar. Às vezes pode evoluir o defeito. E também a gente constata o antes e o depois, né? Se a gente teve alguma evolução no nosso conserto. Ou numa regressão no conserto, né? Pode acontecer também. Ó, vamos ligar aqui. Stand by. Às vezes o pessoal fica com muito medo de mexer em televisão, mas não tem problema, cara. É... Você fazer... Dificilmente você vai causar um problema maior na TV, tá? Assim, como eu falei, o defeito pode evoluir. Pode, mas também não é nada desesperador. Geralmente o defeito quando ele evolui é porque é alguma coisa que já estava ruim. Então é até bom que você descubra. O problema é em televisão mais antiga, que às vezes você não tem tantas proteções. Essas TVs aqui no Mais Moderno tem muita proteção, né? E aí você pode ter... Pode queimar um fusível, de repente você fica insistindo também. É... Aquelas... Principalmente aquelas fontes lineares, né? Você pode ter um... Alguma evolução ali, porque você fica puxando muita corrente, né? Então pode ter alguma evolução no problema. Mas nesses casos, se você tiver mais moderno, não tem problema não, tá? Aqui comigo não tá nem ligando. Aí... Bom... Ligou, né? Aqui o canal. É... Ó, tá vendo? É realmente... Nossa, tá bem branquinho, tá bem bonito aqui o tubo, cara. E vamos desligar, né? Bom... A gente vai fazer uma revisão. A gente constatou realmente o defeito é o mesmo, né? O que o proprietário tá alegando. Provavelmente isso aqui é capacitor, tá? Quando... Pode ser alguma solda fria, não vamos eliminar possibilidades não, tá? Mas como ele tá menorzinho, tá curto aqui... Provavelmente é capacitor. Ou alguma alimentação ali na... Às vezes ela tá só com uma parte da alimentação. Eu não lembro como é que é o vertical dessa TV aqui. Vou ligar só mais uma vez, tá? Pra ver se ela vai vir o código de erro aqui. Podia até desligar um pouco da tomada. É importante... Eu gosto de fazer essas verificações, tá? Pra... Primeiro que você... Já vai criando umas possibilidades na cabeça do que pode ser o problema. E segundo você também... Como eu falei, você cria uma... Você sabe se o problema tá evoluindo ou se você tá resolvendo ele, né? O ideal é até fazer isso na frente do cliente, tá? Aí parece que vai ser assim. Ela... Parece que tá um pouquinho... Essas TVs elas dão muito problema... Eu não acho que não. Acho que não é nada. Naquele... No capacitor de B+. Tá bom. Não vamos forçar muito porque senão marca o tubo também. Mas tá aí. Vamos abrir a televisão e vamos ver como é que ela tá por dentro. O que a gente vai achar aqui? Surpresinha que ela nos reserva, né? Ó, a TV aberta. A primeira coisa que a gente vê é um tubo e brape. Então... Já dá aquela animada, né? A gente sabe que tubo e brape é muito bom. Dificilmente um tubo e brape... Você acha um tubo e brape ruim, né? Existem casas, existem casas. Existem casas. Também são... Fazem parte do planeta Terra, né? Mas são de muito boa qualidade. A gente já deu pra ver que esse tubo aqui... Mesmo não medindo, né? Já deu pra ver que ele tá muito legal. Porém, o que eu queria ver aqui, ó... Primeiro, a limpeza, né? Tá bem limpinha. Eu acho que o proprietário lhe deu uma... Limpeza, não tenho certeza. E o que a gente pode reparar aqui, ó... São muitos capacitores cíticos, tá? Eles todos vão sair. Esse aqui... Não sei se todos eles, mas esses dois aqui, se eu não me engano, são fontes de fly. Esse aqui é de fontes de fly. Esse aqui, tenho quase certeza. Esse aqui, não tenho muita certeza. Mas eles vão sair, tá? O vertical é feito por um seizinho aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. A gente pode até ver se não tem alguma solda fria primeiro, antes de... Porque eu queria localizar bem o defeito primeiro, né? Às vezes a gente não consegue ter tanta certeza quanto o defeito, tá? Ah, parece que teve uma solda aqui, mas esse aqui não é o vertical, não. Tá aqui, ó. No princípio, não tem nenhum defeito, né? Aliás, não tem nenhuma solda fria. Ah, não, tem uma solda aqui, ó. Solda fria é sempre uma dúvida, né? Ela que é a causa do problema, não é? Que às vezes ela tá solda fria, mas tá dando contato. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ressoldagem, parece que só tem aquela, né? Uma ressoldagem aqui no vertical, antes de trocar o capacitor. Só pra gente dar uma olhada aí. O tipo de problema que a gente pode encontrar. Às vezes pode ser até que seja as duas coisas. A solda fria mais os capacitores, tá? Mas eu pensei que não tem... Não vejo nenhuma manutenção nessa TV, tá? Conforme a gente vai mexendo nela, a gente vai descobrindo aí as coisas, né? Mas a princípio... Tem essa soldinha aqui mais estranha, né? Eu não sei do que que é essa solda aí. Pode ser que seja algum drive aí, não lembro. Bom, enfim, né? Vou fazer essa solda aqui, vamos fazer um testezinho na TV. Senão a gente começa a trocar capacitor. Eu quero ver se eu troco primeiro do vertical. E uma coisa, ó. O fonte de B+, aqui, ó. Capacitor da Siemens. Então, a gente vai ficar muito mais aliviado, né? Essa TV ainda tem bastante capacitor Siemens. Tem alguns... Tem um pouquinho mais da metade São Philips, mas tem bastante coisa da Siemens, o que é muito bom, né? Ah, ó. Aqui, ó. A gente começa a ver, ó. Tá vendo, ó? Já foi mexida aqui, ó. Essa solda aqui... Já foi refeita, com certeza. Pode ser que tava dando esse problema aí de F1. E aí, alguém já deu uma olhada aqui, nesse capacitor aqui, né? Resoldou. Não foi trocado, não. Porque essa solda aqui não tá refeita, tá vendo? Só fizeram três, né? Porque é tudo terra, né? Então... Então, essa TV já teve alguma coisa aí. Bom, vamos lá, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande, gente. Vamos ver. Era uma solda fria. Era uma solda fria. Que coisa, né? E agora a gente entrega pro cliente falar. Tá resolvido? Não, vamos fazer uma revisãozinha, né? Nas capacitâncias aí. Também seria bom a gente jogar uma imagem pra ver como é que tá. A gente pode fazer isso depois, tá? Vamos lá. Vamos dar continuidade aí. Aí, ó. Quem disse que acabou, né? Eu tô sintonizando aqui, transmitindo. Um som em 400 Hz. E uma... Um padrão de barras. Tô usando esse controle. Aquele nosso controle, né? E eu não consegui... Fazer uma sintonia fina nela, tá? Eu acredito que ela sintonize... Faça uma sintonia fina automática. Ela tá no canal 8. Mas ela não tá sintonizando muito bem. Ela também não tá com a... Nem com o som, tá um pouco finhoso, né? E tá com um pouco... De interferência. Já tentei mudar a antena e tal. A gente consegue mudar o canal também, né? E... Aí é que eu vou ter que fazer isso aí, agora. Aqui tá fora do canal, né? Tem que dar uma olhada nisso aí. Eu acredito que possa ser algum problema ainda de hardware, tá? Descapastor, alguma coisa assim. Eu vou aí substituindo... Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que, por exemplo, se não for os capacitores, o que que poderia ser, né? Infelizmente, bobinas. Porque essa... A gente sabe, né? Que Philips ainda dá problema em bobina. Então... Não sendo capacitores... Eu já troquei alguns capacitores aqui da fonte, tá? De... De Fly. Ainda tem a fonte principal dela. E... A gente sabe que dá uns problemas. Esse assintoma aqui, ó. É um assintoma bem característico de bobina, ó. Tá vendo como ele satura? Não é a palavra final, né? A gente não pode bater o martelo que seja, tá? Mas é... É um candidato. E o problema disso... É que... A gente tem que conseguir uma outra bobina, né? Eu talvez até consiga. Ainda não achei a bobina onde que tá dela. Eu acho que é essa rosa. A gente pode... É... Dar um retoque, tá? É um retoque, gente. Não é dez voltas, né? Uma volta inteira. É um retoque. Eu vou fazer isso depois de... Claro, verificar todo o circuito, né? É a última coisa que a gente faz. Porque o ideal é a gente ter instrumentos, né? Pra mexer nas bobinas. Ter instrumentos, medidas, injetar sinal. Coisa que eu não vou conseguir, mas não vai ser isso que vai impedir da gente fazer o serviço, tá? E... E assim, é retoque. Se você não conseguir resolver com retoque... Você não vai conseguir resolver com uma volta, com dez voltas, com cinquenta voltas, tá? E... E... É só isso mesmo que eu queria dizer, né? Se não for os capacitores, é a bobininha. Eu troquei aqui esses daqui, do Fly, ó. Ainda a sintonia ainda não tá muito legal. Eu quero resolver primeiro esse negócio da sintonia, tá? Deixar ele sintonizado bem direitinho, né? Imagem. E aí a gente vê o que que... Se tiver que fazer algum ajuste fino também. É assim, e uma outra coisa também que eu já ia esquecendo. É sempre também verificar as bobinas de AF-T, né? Essas coisas. Antes mesmo de ir pro áudio, tá? Porque até mesmo a gente tá vendo que a imagem não tá muito legal, né? Então a gente vê lá AF-T, bobininha de entrada. A gente sabe que dá problema nessas televisões, tá? E... Antes de tudo, verificar se o... Se o... Eu vou olhar no esquema ainda, né? O Varicap está sendo alimentado direitinho, né? Com a tensão dele. Eu acho que 12 volts é esse ainda, tá? Mas a gente tem que verificar se tem 12 volts, se ele está estável, se ele não tá com ripple, né? Porque essas coisas é... Varicap é sensível. A ripple, essas coisas, né? Então... É... Vamos fazer essas verificações. Senão aí a gente tem que começar a partir lá pra... Pra sintonia, né? Da frequência intermediária. E aí resolvendo ou não resolvendo. Aí a gente vê... Pode ser que seja problema nas duas coisas, tá? A gente não descarta nunca problema nas duas coisas. Mas é isso aí. Deixa eu dar uma continuidade aqui, tá? É... Eu troquei alguns capacitores aí... Que... Poderiam causar algum problema aí na sintonia, né? Mas beleza. Não achei nada aí. E... Só que... Eu olhando mais de perto aqui, né? Comecei a observar as bobinas pra ver se não tinha... Indícios de alguém que mexer ou alguma coisa assim. E... Olha só, cara. Essa TV... Aqui não dá pra ver e ver tanto. Mas borrifaram provavelmente algum WD... Nessa TV. Deixa eu acender aqui o flash pra ver se dá pra ver melhor. Não sei se dá pra ver... Que brilha... A mão. Ela sai suja. Olha... Olha... Você pode observar... No circuito integrado... Olha como é que ele fica aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Onde... Passei o dedo aqui, né? Olha aqui onde não tem o dedo. Jogaram alguma porcaria aqui. Não faz o menor sentido isso, cara. Provavelmente jogaram nas bobinas tudo. Não é muito, mas já é suficiente, viu? Olha... Como é que tá isso aqui, cara? Foi isso que foi olhar mais de perto que você... Que nem eu falo. Você só consegue ver as porcaria... Depois de olhar de perto, cara. Sujinha, sujinha. É aquela coisa, né? WD não serve... Pra aparelhos eletrônicos. WD é pra carburador. Pra desengripar. Desengripar parafuso. Eletrônico não serve. Ele tem uma... Primeiro que ele junta muita poeira, né? Muita sujeira. E essa sujeira, ela pode ir conduzindo fora que o próprio WD, ele tem uma resistência. O pessoal não acredita que tem resistência. Mas ele tem resistência. Lá na casa dos megas. Mas... Pra uma bobina, pra um circuito digital, pra um botão... Já é suficiente, né? Que esses botões ali de mudar canal, volume... Já é o suficiente pra você atrapalhar o bom funcionamento do circuito. E aí, agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer aqui, né? Limpar, tudo. Bom, pelo menos as bobinas estão... Parece que não tem nada... Ruim aqui, né? Bom, vamos ver. Vou dar mais uma observada aqui. Eu queria mostrar essa porcaria que tem aqui na TV, que fizeram na TV. Mas vamos lá, né? Ó, evoluindo mais um pouco. Tá vendo em cima? Tem um pouquinho já de... Retraço. Isso aí é capacitor já antigo. Essa faixa que tá descendo é porque eu tô transmitindo sem sincronismo, tá? Então ele não... Não captou direito o sinal. E... Aqui, ó. Mas dá pra ver aqui em cima, tá vendo? Mas essa TV aqui tá bem... Bem mexidinha, cara. Alguém passeou legal aqui. O screen eu já dei uma pré-ajustada, mas ele tava no zero. Não era no zero. Ele tava na posição zero do potenciômetro, né? E eu dei uma ajustada aqui. Pré-ajustada aqui nas bobininhas. Porque eu já vi que... Essa TV tá mexidinha, né? Tá fudricadinha. Então, ó. Ó, já não tem mais aquelas... Aquelas ondas que ficavam passeando por aqui, né? Mas afinal o que que era? Era... Alguns ajustezinhos de bobina. Eu, pelo que eu percebi, as bobinas do circuito rejeitor aqui, tá? Então, fazendo um ajustezinho. Ficou legalzinho. Ainda vou dar mais uns ajustes. Porque aqui realmente... É aquela coisa, né, turma? O ideal... É a gente fazer esses ajustes com... Com aparelhagem, né? Então, você vai editar um sinal conhecido. Vai colher ele na saída... Do circuitinho, né? Do filtrozinho. Isso aqui tudo são filtros. Então, você vai... Alguns aqui tem ajuste, né? Por exemplo, o controle automático de frequência, não. De sintonia, né? Então, de... Como é que ficou? Esqueci. Esqueci o nome. Não tem um nome. Esqueci agora. Mas ele tem... Cada um desses aqui tem um circuitinho, né? Então, o certo seria você injetar um sinal e recolher ele e fazer assim, né? Ver qual que é a frequência certa. Banda de passagem e tal. Mas, infelizmente, essa aparelhagem aí é mais complicada e, geralmente, quem conserta a televisão não tem, tá? Geralmente, quem faz isso aí é quem mexe em rádio. Porque rádio é essencial, né? Televisão, a gente ainda consegue fazer uma... Vamos dizer assim, uma calibragem mais de olho, né? Que nem o pessoal fala. Não é o ideal, mais uma vez. Não é o ideal. Mas dá pra fazer, tá bom? E é isso aí. Eu vou... Ah, o áudio, ele continuou ruim, tá? A bobininha do áudio é essa cor de rosa. Ou ela tá com problema, ou então pode ser que tenha com problema aqui no amplificador. Pelo que eu verifiquei, né? Eu tentei fazer um ajustezinho nela, mas não... É o melhor que dá é esse sinal mesmo que a gente tava mexendo. Então, realmente... Pode ser até que seja um... Eu duvido muito, tá? Eu vou ver como é que é o amplificador. Parece que é com transistor, né? Ou será que esse é algum pré? Ah, não. Não. Esse cara aqui, acho que é uma fonte. Preciso ver onde que é que sai esse amplificador. Olha como é que ele tá ruim. Parece que tem areia no alto-falante. Mas eu tô falando aqui é uma realidade. Ó, galerinha, como que ficou o som. Sumiu aquela areia. Quer ver? Tá vendo? Bem baixinho o volume. Mais alto. Acabou a areia, que tinha o alto-falante, né? O problema é quase invisível. Ó, o problema era esse carinha aqui, ó. Um resistorzinho de 10 ohms, né? Marrom, preto, preto. 10 ohms. Bom, inicialmente, eu tinha medido ele. Ele tinha dado 260K, tá? Perdão, 260 ohms. E então eu substituí por um outro de 10. E ele continuou fanhoso, né? E aí foi quando eu comecei a medir tudo. Todos os outros componentes, outros resistores, tal, né? Transistores. Eu troquei os transistores pra ver. Porque pode ser que seja um transistor também, né? Enfim. Bati a cabeça em nada, nada, nada. Perdi um tempão aí. Perdi um dia quase aí mexendo nessas coisas aí. E aí eu comecei a pensar, né? Bom, eu vou tentar mexer um pouco aqui nessa polarização, né? Porque, cara, só podia ser polarização. Não tinha outra explicação, né? E aí eu coloquei um resistor um pouquinho mais alto. Esse aqui é de 180, né? Eu vou colocar um de 100 aqui no lugar, de 100 ohms. E aí ele voltou a funcionar. O circuito funcionou normalmente, tá? E medindo esse cara... Eu medi de novo esse cara. E ele tá medindo 100 ohms, tá? Ele tava medindo 260 e agora ele passou a medir 100 ohms. Apesar da indicação dele ser de 10 ohms, né? A gente podia até... Não sei se eu consigo medir ele aqui, cara. Seria interessante a gente medir. E aí, assim, a indicação dele é de 10, ele tá medindo 100, mas ele não tá nada confiável, as coisas aqui, né? A questão é que eu deixei já... Eu troquei esse resistorzinho. Acho que não vai dar pra medir. Eu já deixei essa televisão ligada bastante tempo, tá? Ela já tá uma hora aí. Não tá aquecendo o transistor. Não tem nenhum problema. Inclusive tem garantia, tá? De... Aqui pro proprietário. Deixa eu ver se eu consigo fazer o contrário aqui, ó. E... A questão é que a televisão funcionou bem com esse resistor de 1080. Podia ter deixado esse 180 aí. Aqui, ó. Agora ele não vai medir mais. Ele tá medindo mais de 100. Esse resistor aqui, ele não tá nada confiável. Tá muito estranho. Ué, será que ele tá aberto? Agora ele não tá medindo mais não, ó. Agora ele tá medindo 10. Tá medindo 10. Bom, com 10, ele não... Esse circuito, ele não tá funcionando corretamente. Não mede esse resistor, cara. 15. É, ele tá medindo os seus 10 aí. Ele tá estranho, cara. Ele não tá legal, não. Mas ele deve ser de 10 mesmo. Ele não tá medindo 10. Cada vez que você mede, ele mede alguma coisa diferente. Mas a questão é... Colocando um de 10 aqui no circuito, ele não tá legal. 15. Ah, tá bom. E... Não ia ser 5 ohms aqui que ia fazer esse estrago todo, não. Mas a questão, ó. O de 10 tá até ali ainda. O de 10 não tá funcionando legal. Eu... Ele tem um resistor aqui de alimentação. Esse 5... 5K6. Já midi ele. Tá legal. Esses carinha aqui do lado também. Estão todos bons, né? Por isso que eu comecei a dar uma olhada nesse cara aqui. 180. E ele tá... Ele tá legal, tá? Ó. Tá. Não tá esquentando. A televisão já tá ligada aqui há muito tempo. Eu vou deixar esse cara mesmo, tá? Nada, nada, quente. Nada, 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 quente. Tá completamente morninho. Muito bom. Eu vou... Colocar o original aqui, tá? O dissipador tá mais quente do que o... Transistro, nada. Tá ótimo. Tá bom, turma? Então, eu vou colocar esse de 100... 180 também. Eu vou deixar de 180. Ele vai funcionar muito bem aqui, tá? Esse é uma coisa que eu não gosto de fazer modificação, tá? No circuito. Porque eu não sei como que essa televisão original, se ela já vem meio fanhosa, né? Acredito que não, mas... Eu testei tudo aqui nesse circuito, cara. Tudo, 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 tudo. Os transistores. Ah. Resistor, tudo. Diodinho. Então, essa é a solução, tá bom? Diga aí o que vocês acharam aí. Diga o que vocês acham no comentário. Eu não gosto realmente de fazer modificação, né? Eu acho que eu... Nem sempre a fábrica, né? Ela tem a melhor solução logo de primeira. Às vezes tem televisão que tem revisão, né? Praticamente todas as TVs, elas têm algum tipo de revisão. E assistência técnica, essas coisas, né? Vocês podem ver, muitas vezes, assistência técnica, ela manda informes de modificações em televisão para alguma correção, para ter alguma correção. Correção de ruído, mas é normal. Eu não sei se aqui é o caso, tá? Mas eu sei que com esse resistor aqui funcionou muito, muito melhor, tá? Eu coloquei um de 10 ohms ali, não funcionou legal. E não está esquentando, tá? O grande problema aqui, da polarização, é o transistor começar a esquentar. E não está esquentando, esquentando nada. E tem garantia também, tá, turma? Aí. Tá bom, turma? Então essa foi a solução dada aqui, tá? Vamos lá que ainda a gente tem que substituir a bateria ali, ó. Nada, cara. Tá muito bom, cara. Nadinha, esquentando. Nada, nada. Ah, só me perdoe eu mostrar também o teste com uma onda senoidal, tá? De 1 kHz. Que é sempre melhor você fazer com uma onda conhecida, né? Ó. Lembra como estava feio pra caramba esse sinal? Agora, ó, perfeito. Deixa eu aumentar o volume aqui. Bonitão o sinal, ó. Sem nenhuma areia. Ótimo. Esteve quase finalizado já. Já troquei os capacitorzinhos piores, né? Eles estão aqui. E também eu fiz a adaptação aqui na bateria. Essa televisão também usa bateria, né? Aquela bateriazinha, ó. Esta aqui já descarregou. E eu coloquei aqui, ó, um imã. É um imã bem forte, né? Aqueles imãzinhos de... De artesanato, né? Aqui, ó. Você coloca a bateria aqui. Aí você prende... Opa, é forte o imã. Tem que tomar cuidado pra não bater, tá? Deixa bater aqui, porque ele quebra. E... Mas tá aí, ó. Fica bem ajeitadinha. A pessoa pode tirar a placa tomando tensão. Opa! Acabei de falar pra não bater, né? E... Mas, assim, com o tempo ele pode lascar. Se ficar batendo, pode lascar. Mas ele fica bem preso. De repente eu podia até ter posto dois. Mas, ó. Pelos testes que eu fiz, um... Tá bom. Mesmo com o... Mesmo com o pilho aqui, que ele fica pesado. Ele fica bem preso, tá? E... Mas tá aí, ó. A televisão legal. Já testei ela. Porém... Sempre que tem um porém, né? Dá uma olhada. O F1 voltou. Aí tá meio apagado, mas ele tá bem... Bem forte, o F1 aqui. E isso aqui é um problema, né? Porque ela não tava mais acendendo. Ela começou a acender e ela sempre acende agora, tá? Não é de vez em quando, não. Ela sempre acende. A televisão funciona normal. É... Pelo que eu tava estudando aí no... Eu não consegui achar uma referência exata dessa TV. Mas pelo que eu tava dando uma olhada... Esse F1 é referente ao controle remoto. Mas não faz muito sentido, porque ele tá funcionando tão direitinho. Não sei por que pode ser controle remoto aqui. Não sei nem se essa informação é... É 100%, tá? Eu achei até que era da bateria. Mas não é. Eu vou... Eu vou... Tem que fazer uns testes aí, né? Eu só vi uma... Uma pessoa aí na internet falando sobre esse F1 aí. Falou que ele resolveu trocando o eletrolítico do sensor aqui. Eu já fiz isso. E também resolveu no horizontal. Eu acho que não vai funcionar, tá? Não vai resolver essa questão do... Resoldagem do horizontal. Talvez resolva, não sei. Porque defeitos no horizontal e na fonte é F3. Que aparece aqui. F3. Mas, enfim, né? Vou ter que fazer uma revisãozinha geral aí. Ver o que é esse F1. Esse que é o problema. Não tem informações confiáveis, né? Informações técnicas confiáveis. Direitinho, funcionando o controle direitinho. Enfim, né? Vamos lá. Vou... Virar ela, tombar ela aí. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aí. É, turma, é isso que eu falo, né? Tem coisa que é misterioso. E esse é um problema. Porque você perde um pouco de confiabilidade nos reparos, né? Mas, a princípio, eu fiz uma ressolda no horizontal. Na verdade, mais precisamente no trafinho da fonte. Que realmente estava bem ruim a solda, tá? E... Até agora não apareceu o F1 de novo, né? Ele estava aparecendo... Ele estava... No começo. Qual que era o sintoma? Para a gente analisar bem. Se a gente teve uma solução boa, né? O F1... Ele aparecia às vezes, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Então, até pode indicar uma solda fria, né? A questão é que... Agora... É... Eu fiz as soldas e até agora não voltou, né? E aí a gente fala... Será que era isso mesmo? Ó... Ele aparecia... Estava aparecendo em 100% das vezes. Quer ver que é só eu falar que ele vai aparecer? É a primeira vez que eu vejo televisão que detecta a solda fria, hein? Porque... Aparentemente não tinha nenhum problema, né? A solda fria não estava alterando o funcionamento visível da televisão. Ó, eu vou tirar ela da tomada. Tirei da tomada. Esperar apagar o bichinho aí. Agora vamos ligar de novo na tomada. Esse momento é crítico. Não apareceu. Porque assim, não tem nada a ver, né? Horizontal, controle remoto. Não tem nada a ver uma coisa com outra, cara. As vezes quando liga também aparece. Aparecia lá no começo. Cara, será que resolveu mesmo? Não é possível, cara. Sabe quando você fica incrédulo? Deu esse caso aqui. Mas parece que não vai voltar, não. Bom, eu vou fazendo alguns testes. Testes exaustivos. Vou ligar, desligar, transmitir, assistir. Mexer a televisão de lugar, né? Testes de alguma solda fria. Vai aparecer. Mas em princípio não vai aparecer, não. Deus queira, né? É aquela coisa, né? Se a televisão não falasse, não abrisse a bocônia, ninguém ia perceber. Mas ela mostrou, né? A film flota com algum negócio aqui, algum problema. Coisa de Philips, né? Philips e seus engenheiros fumados aí. Mas tá aí, ó. Certinho. Não tá voltando. Eu vou mudar. Fazer teste. Mudar de canal. Parece que resolveu mesmo, cara. Que que é isso? Que mundo é esse? Bom, vou fazer os meus testes aqui offline, né? Pra não me alongar muito e ficar ligando, desligando aqui no vídeo. Tá bom, turma? Vamos continuar aqui. A televisão tá cansada, gente. Se ela ficar de pé, ela reclama. A gente tem que deixar ela deitada. Quer ver, ó? De ladinho. Ó, vou ligar lá na tomada. Reclamou. Ó, agora vamos colocar ela de lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui com uma mão só. Ó, peraí só um minuto. Voltamos. Eu não quero cortar esse vídeo, tá? Ó, vamos ligar lá na tomada. Não reclama. Ótimo, né? Agora, vamos colocar ela de novo de pé. Vocês dão uma licença. Aqui, ó. Vamos ligar na tomada. Às vezes ela demora um pouquinho pra reclamar. Ó, apareceu. Não, não apareceu não. Ah, agora não vai. Ela ficou tímida. Ela não quer produzir provas contra si mesma. Desligar aqui. Tô achando que ela tem algum mau contato nos cabos, em alguma coisa. Ligando de novo. Vai não, hein? Que lazarentinha. Eu já troquei alguns capacitores, tá? De fonte aí que restava. Ah, consertou de novo. Consertou. Vou mexer em alguns fios aqui. O pior é que eu já olhei essa... Ai, apareceu também. Eu já olhei essa TV inteira, cara. Deixa eu mexer mais aqui. É que eu acho que depois que aparece o F1, não tem mais jeito, né? Tem que desligar e ligar de novo. Vou mexer no fiozinho ali. Eu acho que é do vertical. Talvez ainda tenha alguma coisa no vertical aí. Vamos esperar um tempo, né? Pra ela... Pra você sair. Bom, vou mexer no cabinho aqui, ó. Nada. É, não sei, cara. Infelizmente... Esse é um defeito que não tem... Não apareceu. Não tem um... Manual de serviço. Não tem nada pra gente saber se basear, cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ela de lado. Tem jeito, cara. Se fosse um defeito conhecido... A gente já ia nele, né? E o pior é que a televisão não apresenta nenhum... Nenhum sintoma. Ela só parece que ele é F1 lá, né? Vamos dar um tempinho aí pra ela... Acostumar, né? Que ela tá de lado. Vamos ligar ela. Ai! Se não dá trabalho, não é Philips, né, gente? Vamos dar um tempinho. Não, não vai. Tá, ok. Eu vou mexer aqui. Cabo. Só pode ser mal contato, cara. Será que é algum desses capacitores aqui, ó? Não tem dúvida, hein? Olha lá. Tô mexendo aqui. Varicap. Varicap. Flyback. Vai não. Placa do tubo. Isso, galera. Pra vocês verem como sofre o técnico. Eu já procurei com o Google esse problema. Já procurei com... Duk Duk Go. Fiz tudo, cara. Será que é o capacitor de D-Mas, essa desgraça aqui? De lado, o aparelho não apresenta defeito. De lado, ele não apresenta defeito. Ah, sei lá, termo. Vou continuar vendo se há algum mal contato aqui. Vou dar uma olhada de novo em nossas soldas aí. Vertical, né? Também. Não aparece, Fio. Isso aí, né? Vamos ver o que eu acho aqui. Parece que a fonte de 5 volts tá meio ruim. Tá piscando aqui o ledzinho de 8. Já verifiquei a fonte de 8. Verificar essa fonte de 5 aqui, ó. Esse transistor. Que é grande. Talvez o zener. Vamos dar uma olhada aqui. E uma última coisa também que eu fiz aqui. Eu troquei esse capacitor, que é o do... Dobrador de tensão, tá? As tradições não tem um dobrador de tensão. E ó como é que ele tá. Ó como é que ele tá. Ele tá meio... Meio estufado também. Já começou a estufar, ó. O pontinho aqui já até saiu. E se você olhar... Ele contra... Contra a luz aqui. Aqui eu acho que tá meio escuro, né? Ele... Você vai reparar que ele tá... O capacitor mesmo, ele já tá meio estufado. Eu acho que dá pra ver, tá vendo? Então, esse aqui é um Siemens que... Foi pro saco. É... Ele tava até funcionando, mas a gente não tem como manter... Um capacitor desse aí no circuito, né? Tem que trocar, não tem jeito. Já tá ali, já tá trocado ali, ó. Fala pra nós. Como que a gente conserta um defeito que aparece cada 3, 4 dias, hein? Eita, lascou. Não consegui descobrir, cara, o que que é essa aqui. Parece que é um pouco de... Às vezes eu tenho a impressão que é salda fria. Eu vou ter que abrir e desmontar... E verificar componente por componente. E eu vou ter que começar... Eu vou começar pela fonte... E vou... E vou... Depois nada de stand-by. E depois vou de 5 volts. Porque... Ai, agora voltou. Tá vendo? Bom, menos mal, né? Prefiro que eu fique mostrando defeito. Porque aí a gente já consegue... É... Supor coisas, né? E... E... E aí... Mas... Eu salda fria, cara. Eu já vi tudo que tem que salda fria. Eu já até... Até verifiquei os botões. Porque eu achei que pudesse ser os botões. Ó, tá vendo? Quando dá o F1, parece que ela não liga. Na verdade, ela liga no controle remoto, tá? Mas ela tinha que ligar aqui pelos botões também. Mas ó, os botões eles estão funcionando, tá vendo? Eu achei até que estivesse pressionando os botões. É... É... Vamos lá, vamos desmontar ela de novo e começar de novo, né? Acho que o técnico não sofre também, que é só trocar capacitorzinho. Parou de dar o F1, turma. Parou. Olha onde que ele tá aqui, ó. Não liga mais. Não tô... Isso aqui... Falando isso aqui é porque eu lembrei de um caso muito engraçado. Uma vez... Engraçado entre aspas, né? Levei meu carro pra consertar a luz do... Da... Injeção eletrônica que tava acendendo. E realmente parou de acender a luz eletrônica. Sabe o que o cara fez? Isso eu descobri 10 anos depois. Quando eu fui trocar a luz do painel que queimou. E é um painel difícil de trocar a luz, diabo. Tem que desmontar tudo. Eu levei no carro rapaz e o carro rapaz falou assim... Nossa, olha, você já viu isso aqui? Tem uma trilha cortada aqui no painel. O cara me cortou... O cara me cortou... A luz... A trilha da luz da injeção eletrônica. É assim que ele arrumou. Que coisa, né? Mas a gente agora vai soldar aqui. Mas é só pra mostrar. Cara, eu tô desmontando tudo aqui. Vou pegar tudo aqui e vou testar os componentes porque... Conforme eu falei, deve ser problema na fonte porque ressoldado já tá tudo, tá? Que trabalho, gente. Mas eu... Eu também quero dar uma atenção aqui, ó. Eu tô com medo dessas bobinas, cara. Ó, aqui eu tenho aqui um circuitinho do controle remoto. Tem as bobininhas. Esse aqui é o... Só tenho esse aqui. E tá vendo esses capacitorzinhos aqui, ó? Esse aqui é o capacitor da bobina. Ela fica externa nesse caso aqui. Eu acho que nesse nosso caso aqui também fica, tá? Mas é... O importante é que a gente tem um circuitinho... É... Bom, né? Porque eu quero trocar as bobinas. Eu vou fazer isso. Eu vou trocar as bobininhas. E... Primeiro os capacitores. É que... Aí que é o complicado. Porque a gente nunca tem certeza do que a gente faz. Às vezes ele funcionou. Porque o defeito é intermitente. Então pode ser que ele tenha... A gente troque as bobinas. O defeito não apareça. Mas seja uma coincidência. Porque o... O defeito é intermitente, né? Então a gente tem que deixar a televisão 3, 4 dias. Às vezes não, né? Às vezes ela dá... Dá na hora. Às vezes ela demora 1 hora. 2 horas. Às vezes ela demora 3, 4 dias. Então... Porque ela deve ter alguma componente aí... Com mau funcionamento. Eu não acredito que a bobina... Eu não sei se a bobina daria esse problema, né? Porque... Eu não sei como que a televisão faz essa verificação do bom funcionamento do controle remoto, tá? Eu não consegui entender isso. Mas de fato aqui tá ligado, né? O pessoal fala que toca esse capacitor aqui. Isso aqui faz sentido. Porque esse capacitor aqui é do... Do alimentação do circuito integrado, tá? Talvez seja até um problema no circuito integrado. Não sei. Não sei. Porque assim... Você olhando os datasheets... Você não encontra assim... Uma informação precisa, né? Porque processador é genérico. Então a gente não sabe o que tem na programação. Nada disso. A gente consegue no máximo ver as pinagens. E esse cara aqui, ele é só um amplificador aqui do... Acho que demodulador também, alguma coisinha assim. E a gente não consegue ter muita certeza, tá? Mas enfim, né? Eu vou experimentar trocar esse capacitorzinho aqui. Se não der resultado, a gente vai pras bobininhas, tá? E vai ter que ser assim que a gente vai fazer isso aqui. Porque fonte, cara... Só se a gente pegar um cerâmico aí com problema, alguma coisa assim. Porque os eletroditos que já foram... Já foram revisados, né? Você vê que é bem complicado esse tipo de coisa, tá, turma? Mas vamos lá. Vamos dar uma... Eu vou pegar aqui o... Capacitorzinho. Vou colocar o capacitor. A gente pode até testar. Porque eu tenho testador agora, né? Agora eu tô chique. Vamos lá. É, turma. Pela nojentésima, nonagésima vez, acho que consertamos aqui a televisão, né? Não, mas falando sério... Consertar uma televisão assim, sem... Já começa que isso aqui é um problema intermitente, né? Ele vinha e volta. Ele ficava variando, né? Era uma coisa constante. Segundo, não tem informações técnicas suficientes, né? Não tem o manual de serviço dessa televisão, não. Achei em lugar nenhum. E terceiro... Há soluções que são dadas, né? Pelos outros técnicos, né? Ou seja, o know-how, o conhecimento técnico. Não funcionou com essa televisão aqui, tá? Então, a gente teve que fazer algumas intervenções, né? Na parte de suposição. Realmente de suposição. E testes, né? Não é... Você fica um pouco... Sem base... Sem uma afirmação, né? Falar, não foi isso aqui que consertou, né? Mas, infelizmente, nesse caso, não temos o que fazer. Literalmente não tem o que fazer. E eu já... Então, eu fiz algumas intervenções que eu já vou explicar. Eu já fiz testes exaustivos na TV. Liguei, deixei ligada, desligada. Deixei ligada durante a noite. Desligada, depois liguei. Coloquei a televisão em outros ambientes, né? Pra ver se, às vezes, algum mau contato, alguma coisa. Mudei de ambiente, etc, etc, etc. E isso já tem uns cinco dias. E ela está... Até agora não apresentou problema. Outra vez... Eu já fiz isso outras vezes, né? De ficar sem apresentar o problema alguns dias. Da última vez a gente ligou ela na tomada. E vocês já viram aí, né? O que que aconteceu. Eu vou ligar ela de novo aqui. E espero que dessa vez funcione. Não, mas dessa vez vai funcionar, tá? Eu vou ligar aqui. Enquanto eu vou explicando o que que eu fiz. Aí, ó. Acendeu a luzinha de stand-by. Tá? E, por enquanto, não acendeu a f1. Não vai acender, porque eu já deixei ela bem... Faz... Eu falei, né? Uns cinco dias aí que a televisão está operando corretamente, tá? E, bom. O que que foi feito? As últimas coisas. Claro, não necessariamente foi uma coisa só que resolveu o problema. Às vezes pode ter duas, três, quatro causas do problema, né? Pode ser um problema generalizado. Tudo aquilo que a gente fez, né? Que eu já expliquei anteriormente. Eu vou ligar a TV aqui. É... Foi juntado a um outro... Outros detalhes. O que eu fiz nessa TV aqui também foi ressoldar a parte de controle dos 115 volts dessa TV. Eu não lembro, mas acho que essa TV só libera os 115 volts quando ela liga, né? O que não faria muito sentido, porque a gente coloca a TV na tomada e ela já dava o problema do F1. E o segundo outro problema, porque até aí eu já tinha feito tudo o que dava pra fazer, né? Já tinha ressoldado, trocado os capacitores, capacitor aqui do sensor, aquele capacitorzinho eletrolítico, tudo, né? Fiz tudo isso daí e nada resolveu. Aí eu ressoldei a parte dos 115 volts ali, do B+, e eu tirei a memória, porque não tinha mais nada pra fazer. O que que tem pendurado no processador, né? Que o processador poderia reclamar. É o controle remoto, fonte de stand-by, de repente ela tá variando, pode ser que o processador tenha entendido isso, não sei como que tá programado, né? A fonte de 5 volts, reset, o próprio visorzinho, os botões, tudo isso tá ligado junto com o processador, de repente ele pode ser que ele identificou algum problema, né? Mas tudo isso já tinha sido feito e a única coisa que faltava era mexer na memória. Então eu troquei, eu tirei... troquei não. Eu tirei a memória, porque eu achei que tinha uma memória dessa na sucata e não tinha. E aí eu coloquei a memória de volta, né? E depois de tudo isso que eu fiz, ela não apresentou mais o problema. Então pode ser que seja a solda, pode ser... eu já tinha ressoldado, tá? As memórias. Mas pode ser que alguma solda na memória, alguma coisa aí, ou nos próprios 115 volts, não tem como a gente precisar. O que que aconteceu aqui, né? Mas a questão é que tá aí, ó, eu vou devolver a televisão pro proprietário. Vou ficar monitorando esse caso, porque eu quero saber se esse F1 foi resolvido ou não, tá? E uma segunda coisa também, em relação à memória, né? Por que que eu acho que não pode ter sido a memória? Porque eu liguei a televisão, assim, a memória. É, ligou pra ver o que acontece, né? Sabe o que aconteceu? Segredo, técnico e mentira. Aqui você sabe que aqui no canal não tem segredo não, né? A televisão apresentou um erro aqui no visor que não tem na internet. Não tem. Você pode procurar, o pessoal conhece erro F1, F2, F3, F4. Mas sem a memória ela deu um erro F0, F0. Então, F0, que não tá catalogado na internet, né? É um problema na memória. Se tiver um problema de F0, aí você pode verificar a memória que é algum problema com ela, né? Não, fala sério, vai. Eu nunca... Dá um like essa informação inédita na internet. Merece um like, fala aí pra vocês, né? Nunca pedi nada, né? Não, mas... Voltando aqui o assunto, né? Então, aí eu liguei ela sem a memória. Deu problema F0 e ela não liga, tá? Ela não liga sem a memória. Ela só aparece o F0 aqui e ela não liga. Mas tá aí. Então, a gente... Com isso, eu descartaria a memória. Lembrando que isso é uma memória RAM, né? De repente... Então, não faz muito sentido ficar registrado na memória. O problema da televisão, né? Porque nas televisões mais modernas, você entrou no menu de serviço. Algumas elas mostram aqui alguns códigos de erro. Mesmo que você desliga da tomada, o código de erro ele continua. Mas a memória, ela não é volátil, né? Essa memória aqui é uma memória RAM. Essa televisão usa uma memória RAM. Por isso que ela precisa de bateria pra manter a informação do brilho, do canal, aqui, né? Tudo. Porque é uma memória RAM. Por isso que ela precisa da bateriazinha. E... Então, tipo... Eu deixei ela sem a bateria, fora da tomada, então... Tirar ela do circuito não pode ter forçado um reset nela, tá? Pelo menos eu acredito que não. De repente tem algum capacitor ali que tava segurando a memória e tal, mas... Eu não acredito muito nisso, tá bom, turma? Então, isso posto... Vamos fazer uns testes finais aqui na TV, tá? E vamos só ligar aqui a TV pra ver se ela não vai aparecer o F1 aqui, né? Ela já tá uns três dias aí sendo testada. Ó, turma, o que nós temos aqui hoje para mexer? Mais uma Philips, né? Vocês já viram uma dessa aí no canal? Eu acredito que tenham visto, né? Mas o que acontece? Eu comprei essa TV aqui exatamente porque a outra não tava dando, né? É um crossover de vídeos esse daqui. Vocês vão ver que tem um outro... Eu fiz um vídeo, ou vou lançar. Hoje eu lancei um outro vídeo dessa TV. Mas aqui a questão é a seguinte. A outra TV, até o momento, eu não consegui resolver esse problema do F1. Eu já tô há um tempo considerável com a TV. Um mês e meio, mais ou menos. E não vai, cara. De jeito nenhum, não vai. Eu troquei várias coisas. Não funciona, não sei o que é. E... Então, o que eu vou propor? Ainda não propus, né? Vou ver com o proprietário se ele vai ver a TV daquele jeito mesmo. A gente vai ver como é que fica. Ou então, eu vou pegar a placa dessa TV aqui e colocar na outra TV. Tá? E... Mas vamos ver um... Primeiro a gente tem que saber se essa TV está saudável, né? Ou restaurável, vamos dizer assim, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ela já tá ligada. Eu já fiz alguns testes, tá bom? Antes desse vídeo. E... Sim, ela tá legal. A televisão, assim, né? O legal, digo, não tá vindo aquele F1. Aquela tranqueira daquele F1, né? Mas a televisão tá funcionando. Tá funcionando muito bem. Eu ainda vou fazer um pequeno teste na outra, tá? Então, pode ser... Eu vou trocar ainda as bobinas aqui do... Do circuito lá, tá? É um... Esperneio. Mas vamos ver como é que tá essa aqui, tá bom? Ó. Já tá muito boa. Muito sensível o... Controle remoto. Isso é uma coisa que eu reparei, tá? Realmente o controle remoto dessa aqui é bem mais sensível. Ó como é que essa televisão está, tá vendo, ó? Tá bem ruim. Por quê? Ela está original, acredito eu, tá? Aí, ó. Ela vem um pouco escura. Eu não tenho certeza se é o tubo, tá? Eu acho que não. É... Pode ser... Alguma questão aí do... Algum capacitor mais velho aí na área do controle de brilho. Alguma coisa assim. Pode ser, tá? Porque... Por que que eu não acho isso? Porque o tubo ele tá muito bom aqui, o branco, ó. Então... O que indica que... Pode ser que esse tubo não esteja tão ruim, tá? Cor. Ele tá funcionando direitinho, tá? Ele não tá memorizando aqui o... O brilho e o contraste... Ah não, na verdade pode ser que esteja assim. Eu testei... Na verdade eu não testei ainda, né? Mas enfim... A televisão ela tá bem legal, tá? Acredito que se a gente der um recapzinho nela, uma ressolda, ela vai ficar muito boa. Ela tem alguns problemas aí do capacitor, ó. Ela tá meio curta aqui o vertical e tal, mas é normal, tá? A imagem tá boa, tá bem cristalina. Tá balançando um pouquinho, mas é porque ainda não foi feito nada. Tá? Então, é... Eu vou abrir a TV, vamos ver como que tá a TV e a gente vai começar a fazer uma... Uma geral nela, tá? Vamos abrir ela. Eu tô com um pouco de medo do estado que vai tá a placa. Essa vai tá muito suja, vamos ter que limpar essa plaquinha aí. Mas vamos ver. É, por dentro, essa placa não tá tão legal não, tá? A gente precisaria fazer uma reforma bem legal, né? Ela tem uma boa reforma. E essa coisa de não aparecer a imagem preocupou um pouco agora. Agora que eu vi o estado interno dela. Porque, ó, essa TV já foi feita alguma manutenção. Tudo bem que... Esse é o principal capacitor... Um dos, né? Principais capacitores suspeitos aí de dar problema aí na escurecimento da tela. Não, posso estar falando do flyback. Esse aqui é o do RGB, né? Então... A tela tenderia a ficar... A clarear, né? Bom, não sei. Não sei como que seria a reação exata nessa TV aqui. Pode ser que... Pode ser que escureça, né? Mas a questão... É que as fontes de flyback também não foram trocadas, né? Tem que ser trocadas. Mas essa TV já sofreu manutenções extensas, tá? Ahn... Ó... Já foi trocado aqui. Esses dois capacitores. Esse daqui também já foi trocado. Me parece que foi trocado... Por capacitores que não eram novos, tá? Esse aqui... Ou faz muito tempo que tu sofreu manutenção a essa TV. Ou... Porque... Esse aqui parece ser o Samsung, né? Capacitores em Samsung. Geralmente quando o pessoal usa esses capacitores Samsung aqui são... São usados, né? Mas enfim... É... Tem... Esses dois aqui, se não me engano, foram trocados também. Esse aqui, ó... Tem vários capacitorzinhos que foram trocados aqui, ó. Esse aqui... Esse aqui, esse aqui... Esse aqui eu acho que foi trocado também, tá? Que ele tá ressoldado. Alguns não aqui. Olha esse resistorzinho aqui, ó. Que legal. Que bonitinho. Esse aqui tá um pouco aquecido também. Ou tá sujo. Tá sujo. Mas a placa, ela... Ela já foi bem trabalhada, né? Quer ver? Deixa eu... Mostrar por baixo que vocês vão... Sentir o drama. A bateria foi trocada também. Olha só o drama aqui embaixo, turma. Tudo sujo. Ó. Tem um capacitorzinho extra aqui. Não sei por quê. Tá ressoldado aqui. Aqui, ó. Tá ressoldado, tudo ressoldado, né? Tá meio sujinho, mas até aí... Esse fluxo... O fluxo que fica aí na placa, ele não é crítico, tá? É mais estético mesmo. Não tem tanto problema você deixar esse fluxo aí. Assim, em teoria, na literatura... Esse... Você percebe... Você lê, né? Que esse fluxo, esse pretinho... Que a maioria do pessoal usa, que fica essa... Coisa nojentinha... É... Ele é composto por ácidos, né? Pra eliminar gordura na hora que você vai soldar. Porque se você estiver gordurado, o lugar, ela não solda. Então, a pasta, ela tem uma... Um ácido... Junto com outros componentes, óbvio, né? Mas que ajuda a... A eliminar essa gordura. E esse ácido, ele pode ficar residual. E aí, ele pode prejudicar aí a placa, tá? Por isso que tem... Por isso que é recomendável retirar. Mas não é crítico. Mas dá uma olhada nisso aqui. Fizeram um... É... Usaram um... Chave de fenda como vassoura, né? Fizeram um reforço de terra aí. Não sei por que fizeram esse reforço aí. Não sei se a trilha foi pro saco. Se trocaram esse circuito integrado. Resoldaram ali a bobininha, né? A bobina aí, óbvio, se não me engano. Isso, bobinas. Aqui também, ó. Foi feito na ressolda. Aqui. Processador. Tem um jumperzinho aqui que ainda não descobri o porquê. Até vou dar uma checada melhor nisso aí. Mas tá vendo? A placa tá bem trabalhada. Tá pra recuperar, evidentemente, né? Não é nada absurdo. Mas já não é uma placa que vai ficar novinha, né? Mas tá aí, ó. Aqui também foi feito ressoldas. Tá vendo? Talvez alguém esteja... Talvez você deve ter tido problema aqui na fonte, ó. E aí... Provavelmente tentaram... Eu acredito, tá? Que tentaram recuperar esse problema aí dela estar escurecendo a tela. Mas o principal que deveriam ter feito, né? O início. Que a troca desses capacitores aqui. E esse aqui também, né? Não foi feito, né? Tem que fazer esses capacitores aqui. É... 100% de certeza que quando você vai fazer uma manutenção, você já tem que trocar esses caras aqui, né? Esses aqui também é interessante trocar, ó. Esse cara aqui é interessante trocar. Esse aqui também, mas parece que já foi trocado até em outra época, né? Uma manutençãozinha básica, né? Mas é isso aí, né, turma? Vamos... Agora, eu não sei se eu vou usar essa placa para outra TV. Essa TV está funcionando muito bem. Aqui, ó. Não foi tudo. Nem chegou a ser trocado esse capacitor aqui. Eu ainda vou ter que analisar. Eu quero primeiro colocar as duas TVs lado a lado, né? E fazer uma verificação aí se eu acho alguma diferença. Ou alguma manutenção nessa aqui, que de repente pode me ajudar lá na outra. Pesquisa de defeitos. Quero... Principalmente essa... Principalmente aqui na fonte. Essa aqui é a fonte de stand-by. Essa aqui é a fonte de stand-by. Eu vou ver se foi feito algum trabalho nela diferente aqui. Se foi trocado com o capacitor alguma coisa aqui. Além desse cara aqui que... Vamos ver, né? Vamos dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha nas duas aí. Comparar as duas. Uma coisa também que eu acho que eu esqueci de comentar é que a sensibilidade no controle remoto dessa TV é gigantescamente maior do que nessa. Então, definitivamente, a gente tem um problema no controle remoto. Esse F1 aí é alguma coisa relativa ao controle remoto. Claro, pode ser problema na fonte, né? Mas eu acho que não, tá? Duas coisas. A gente pode... Eu ainda tenho... O que eu troquei aqui, né? Na tentativa aí de... A gente podia mudar com o osfiloscope, tá, gente? Seria até interessante, tá? Mas o meu osfiloscope, você sabe que tá com problemas. Mas como que a gente faz então aqui, né? Eu já fiz a substituição do circuito integrado. Já substituí as bobinas. Já substituí o capacitor. Já substituí o sensorzinho. E nada, tá? Então, o que que sobrou aqui pra gente trocar? Cerâmico. Que são peças que dão problema, mas elas são mais difíceis de dar problema, tá? Porém, é possível sem dar problema. Esses laranjinhos aqui dão muito pouco problema. Eles são altamente confiáveis, tá? Então, eu vou começar pelos cerâmicos. E essa pecinha aqui, ó. Esse resistorzinho. Se eu não me engano, tem mais um aqui no meio do caminho. Entre esse cara, né? Esse circuito integrado. Que recebe os dados aí do controle remoto. E envia para o processador. Tem esse resistor aqui. E eu acho que tem mais algum outro aqui, tá? Se eu não me engano. Talvez seja algum jumper também. Precisa dar uma olhada. Mas a gente tem que verificar isso aí também, tá? Então eu vou substituir o cerâmico. Você não vai ter o que fazer. Porque o resto já foi feito, né? Tá tudo feito aí. E eu vou dar uma olhada aqui nas fontes. Comparei as fontes. Não tem nada... Essa fonte aqui só tem essa manutenção grande aqui nesses resistores aqui de entrada, tá? Esse resistor aqui é o que alimenta, que é a fonte de stand-by. De um lado tem os 300 volts da fonte aqui. A fonte. E do outro lado tem o circuito que vai fazer o stand-by. Que é oito volts, né? Sete e pouco. E esse resistor aí, ele fica bem no meio do caminho entre os dois. Aquele outro verdinho também foi trocado, mas eu não vi... É da fonte, mas eu não vi exatamente qual a função dele aí. Mas de resto aí, nessa fonte não tem mais nada, tá? E aqui a fontezinha tava bem original ainda, né? Mas eu não acredito que seja a fonte, tá? Junto do turno. Porque medindo assim a gente não identifica nada, tá? Esse é um daqueles problemas bem cabeludos, tá? As bobinas, será que... Gente, a gente começa a pensar a coisa, né? Será que pode ser as bobinas? Porque como que detectaria um problema nas bobinas? Tem que ligar a TV, né? E aí aparece o F1 sem a gente ligar a TV. Que é bem misterioso, né? Porque como que a TV, ela identifica um problema de recepção no controle remoto? Se ela tá desligada? Ou será que ela liga um pouquinho, faz alguns check-ups, que nem computador, né? E faz aquele check-up geral. E como que ela faria isso também, né? Não é muito claro. A gente não tem muita informação técnica dessa TV. A gente percebe que a maioria das pessoas que foram consertando, né? Que dizem que consertaram. Foi meio tateando, né? Troca desse capacitor e ressalda. É isso. Não temos muito... A gente já fez, tá? Ah, vamos lá, turma. Vamos lá, vamos lá. Ah, sim. Uma outra diferença é que essa daqui, ó. É feito... A amplificação do áudio é feito por transistores, tá vendo? É discreto. E essa aqui, ó. É feita por circuito integrado. Mas de resto é igual, tá? De resto é igualzinho. A gente podia tentar substituir até o cristalzinho. O cristal, né? Esse aqui... O que é esse aqui? É o processador de... Ah, não. Isso aqui é o que faz... Ele recebe os dados do processador e faz... E comanda canal, brilho, contraste, essas coisas, né? Poderia até tentar substituir esse cristalzinho aí, cara. Então, vamos lá, né? Eu removi o cristal só pra gente ver o que dá aqui na televisão, né? E ela liga normalmente. Ela não sintoniza, tá? Tô transmitindo aqui, ó. Ela não sintoniza. Mas funciona, ó. Ela muda de canal... Muda entre aspas, né? Porque... Olha lá. Ela muda entre aspas, né? Porque o processador, ele tá interpretando aqui, né? O sinal que chega do controle remoto. Mas aí, na hora que ele manda pro processadorzinho auxiliar lá, né? Vamos chamar ele assim. Que é o que vai receber o sinal do processador. E transformar mesmo a informação pra mandar pro varicap. E pros circuitos de... Amplificador e detetor de FI e de áudio. Ele que faz... Ele que transforma, né? Essa informação que vem do processador, que é informação serial, né? Bits. Bits serial de processador. Transforma em analógico e manda pro restante dos circuitos. Então ele não tá funcionando. Por isso que ele não sintoniza. Se você conseguir se sintonizar, você não ia conseguir baixar brilho e contraste. Bom, turma, então ficou decidido mesmo. Vamos trocar, tá? Essa placa aqui vai ir pra TV e essa aqui vai sair fora. Porém, essa placa aqui a gente tem que fazer algumas coisas, né? Além da gente fazer um recap geral, eu também vou substituir esses resistores. Na verdade, eu vou intercambiar, tá? Vou pegar esses aqui, que estão em melhor estado. E vou colocar pra cá. Principalmente esse aqui não pode ficar aqui de jeito nenhum. Esse resistor aqui, ele é crítico. É de 1K8. Ele não pode ficar aí não. É esse aqui, ó. Mas enfim, né? É... Vamos trocar. Capacitores. Esses resistores. E... Mas o que eu quero ver também aqui, principal, é aqui por baixo. Tá bem ruim, tá? É... A gente vai fazer uma limpeza aqui nessas partes, claro. Mas eu quero esse aqui, ó. Eu vou remover esse circuito integrado. E vou ver qual que é o estado das trilhas. Inclusive essa daqui, que tem um reforço, tá? E o que é que tem esse reforço aqui? E, no caso... Pra verificar, né? Depois colocar ele de volta. A gente pode pôr ele de volta. Fazer uma limpeza geral. Essa TV, ela tá... Ela não chega a tá com início de oxidação. Mas ela tá já feia, ó. Tá vendo como que ela tá... Ah, né? Aqui pode até ser que tenha sido atacado pela bateria, hein? Mas as trilhas não tão ruins, tá vendo, ó? As trilhas não tão ruins. Esse verde aqui, na verdade, o verde é a placa, tá? Não é a trilha. Olhando assim, dá a impressão que o verde é a trilha, né? Aqui não. Aqui, no caso, o que tá verde aqui é a placa. Mas eu vou fazer aqui uma revisão, tudo geral, né? Vamos limpar isso aqui tudo de novo. E refazer as soldas. Algumas soldas que estão feitas estão muito ruins. E... E pegar as soldas mais quebradinhas também, né? Principalmente do horizontal. Isso é devido a muitas más soldas no horizontal. Acho que os trimpotes estão legais. A vantagem dessa placa também é que, como não foi mexido, né? Os... As bobinas, elas estão em melhores... Tá melhor condição que essa aqui. Essa aqui eu fiz uma regulagem. Mas ainda não tá 100%, tá? Eu precisava ainda dar mais alguns retoques. E... Você... Acho que dá pra ver no vídeo que tem umas faixas brancas, assim, ó. Na... De comprida, assim, de cima pra baixo na tela. E... Aquilo lá deve ser das bobinas, tá? Mas é isso aí. Agora eu vou fazer isso aí. Primeira coisa. Tirar esse circuito integrado. Acho que é esse aqui, né? Não. É... É esse aqui, ó. Tirar esse circuito integrado. Fazer essa limpeza nas trilhas, tudo. Depois fazer uma limpeza geral aqui por baixo. E... A gente poderia, talvez... Não, tanto faz. Pode ir. Eu acho que eu vou primeiro fazer uma limpeza geral. Porque depois, na hora que trocar os capacitores, vai fazer uma lambança de novo, né? Então eu vou fazer isso. Como... A única situação que a gente quer aqui. Esses aqui não tão críticos, tão legais. Eu vou fazer... Começar só por esse aqui. Tirar. Verificar esse aqui. E... Aí eu faço a ressolda aqui. A ressolda não. A troca dos resistores. Primeiro, antes dos capacitores. Primeiro os resistores. Verificar a condição. E depois a gente faz os capacitores. E também, esse cara aqui, eu quero tirar daqui, dessa placa. O conector do horizontal. E colocar aqui. Até mesmo que pra gente testar a placa, isso aqui a gente pode fazer junto com esse aqui. Porque pra testar essa placa, ou até antes, de repente... É... Esse horizontal tem que tá plugado, tá? Senão a placa não vai ligar. Mas enfim, vamos lá que a gente tem bastante servicinho aqui. Dá uma olhada na diferença, turma. Aí. Completamente oposto, né? Olha a sujeira que tava. Por isso que é bom dar uma revisãozinha geral, ó. Era... Tinha muito fluxo aqui, ó. Como se tivesse espalhado, tá vendo? Às vezes a pessoa deve ter dado uma limpada, mas não... Não ficou muito bom. Aqui, ó. Eu sei, ó. Já tirei. Nenhuma trilha danificada. Não verifiquei nenhum problema aí no terra, não. Aqui tá meio estranho. Ah, não. Acho que tá rompido aqui, ó. Acho que vale a pena. Deixa um... Um... Emendinho aí. Não tem problema também, não. Mas vai, ó. Depois eu vou fazer uma... Uma revisão da solda. Bacana, né? Ó, só pra dar mais um... Uma explicaçãozinha, ó. A gente vem, né? Com a escovinha. Vem dissolvendo toda... A escovinha é só pra dissolver, tá? A gente vem, ó. Dissolve. Às vezes tem... Tá incrustado aqui assim, ó. A gente vem, ó. Dissolve aqui. Dissolve um pouquinho também. Tá vendo? Vai dissolvendo, dissolvendo. Depois... A gente tem que fazer o quê? Pega um pincelzinho. E vem passando assim, ó. Porque a... Ó, tá vendo, ó. Porque o... A escovinha, ela só... Ela só dissolve, entendeu? E aí o pincel, vem com o pincel embebecido. E, ó. Vem... Vem escorrendo a sujeira. Porque senão... A placa fica assim, ó. Se você só passa a escova... Ah, você só espalha o fluxo. Ele continua na placa. E se você só passa o pincel... Ele não tira... Toda a sujeira que tem aqui, assim, ó. Algumas placas até dá pra você passar só o pincel. Mas eu gosto de dar uma... Uma repassada aqui na... Uma checada geral. Checagem geral aqui nas soldas, tá? Fica bonito na foto, né? E é isso aí. Eu vou fazer isso aí em toda a placa. Tá vendo? Ó como dá a diferença. Deixa eu até ligar aqui. Ó como que ele vai dissolvendo. Tá vendo? Aqui eu ainda não passei a... O pincel mesmo. Ó como que ele vai. Não passei a escova ainda. Mas ó como que ele já melhora muito. Nesses pontos aqui. Tem que ser com... Com escova. E a plaquinha fica muito linda. Lindinha. Bacana, né? Dá um trabalho. Mas vale a pena. Bom turma, ó. Eu tô fazendo um testezinho intermediário aqui na placa. Eu troquei os resistores, tá? Tava dando uma olhada lá no... Resistor da outra placa. Eles não me pareceram tão ruins não. Eles parecem que tão mais sujos, tá? Mas eu acabei trocando. Porque eu fiquei um pouquinho na dúvida e tal. Já coloquei o resistor da... Original da TV que veio pra mim, né? E aí agora eu tô fazendo um teste intermediário. Tá vendo? Os capacitores ainda são os originais. O tubo é o... É o da televisão, né? Que veio pra conserto. O tubo dessa minha... Dessa que eu peguei dessa aqui. Não tá muito legal não, tá? Ele tá um pouquinho escuro e tal. Ele já não tá muito bom não. Depois eu até preciso dar uma olhada pra ver se eu... O que eu vou fazer com ele. Se eu vou ficar com ele. Mas enfim, né? Isso é... A gente... Posso até falar mais pra frente. A gente pode até testar esse tubo aí. E... Mas tá aí, ó. Esse tubo aqui tá muito bom. Eu coloquei... Ó, tá vendo? Eu coloquei aqui que tava soldado na placa. Não sei se deu pra ver lá. Acho que eu não cheguei a mostrar. O horizontal também, ó. Tá com o plugzinho. Eu peguei o plugzinho, né? Da placa que veio pra mim. Pus aqui. Deixei ela certinha. Essa placa aqui eu troquei. Até mesmo porque ela tem o... Os dissipadores. Quer ver, ó. A outra não tem. Ela veio sem os dissipadores, ó. Os transistores, né? Tá sem o dissipador. E também aqui, ó. Não tinha o plug mais, tá vendo? Não tem o plugzinho. Um tá aqui. O outro foi extinto. Então, pra deixar ela originalzinha, como veio pra mim, né? Transferir aí, ó. Mas tá aí. Agora eu vou deixar ela em teste um tempo. Ó lá. Tá o númerozinho 2, né? Tá dando um F1. Númerozinho 2. Eu tive que fazer um reforço aqui, porque a placa tava meio rachadinha. E tinha uns pedaços ali que não tava um reforço muito bem feito. Porque tem uma divisão aqui, né? Aqui e aqui. Pra entrar essa parte metálica. E deu uma rachadinha ali. E aí eu fiz um reforço bem bacaninha. Depois posso até mostrar. E aqui tá o tubo, né? Bem legal. Tá pulando um pouco vertical, mas eu acho que é por causa do descapacitor. Alguma coisa assim. Tá bacana. Vai ficar bem bacana. E ainda vou trocar também os botões, tá? Esses botões aqui, sei lá. Não tô confiando muito, não. Controle remoto. Funcionando direitinho. Falei pro proprietário, né? Ele falou que pode ficar com esse mesmo processadorzinho. Que vai até o canal 83. Ó, tá vendo? Ó, 2. Ele volta pro 2. Mas tá legal. Tá bacana. É até melhor deixar o processador original nele. Que a gente já sabe que é o que... Que veio com a placa, né? E tá 100%... Compatível, né? Esses resistores aqui, ó. Tinha aquela gambiarra feia pra caramba. Passei tudo pra outra placa. Passei tudo pra outra placa. Aqui, ó. As gambiarra tão aqui. Eu vou ver se o proprietário quiser essa placa aqui. Eu dou pra ele, não tem problema, né? Se não, fica aí pra mim de sucata também, né? Também vai ser útil. Bom, enfim. Agora vou deixar ele mais um tempo ligado. Fazer mais alguns testezinhos. Talvez até de transmissão. E por fim, trocar os capacitores aqui, né? Vamos lá. Capacitores trocados. Só mantive... Esses dois aqui, né? Mas esse aqui... Esse aqui eu ainda vou trocar. Mas eu quero ver como que tá se comportando a TV, ó. Opa, as torzinhas aqui da frente. Tudo trocado. Esse aqui também eu ainda quero ver. Esse dobrador aqui, ó. Mas depois. A tela já estabilizou, ó. Eu não sei se eu gravei antes, mas ela tava bem... Bem torta, né? Agora é só a questão de ajuste. A gente vai ajustando os trimpotes, né? Porque trocou o capacitor. Os trimpotes, eles ficam desajustados aqui em cima, ó. A altura acho que é esse aqui, ó. É, ó. Tava sem sincronismo. Tá meio torta aqui, né? A imagem. Talvez seja a frequência horizontal. Não. Agora é... Agora é fazendo os pequenos ajustes aí, né? Isso aí eu vou fazendo aí com mais calma. E uma coisa também que eu esqueci de falar. Deixa eu até ver se eu acho ele aqui. Você sabe, né? Quando a gente começa mexendo em televisão... Velha... Aparece todo tipo de problema, né? Ó, quem queimou. Esse cara aqui, ele queimou. Antes de eu trocar os capacitores, tá? Quando eu fiz a limpeza e a ressolda... Ela chegou com o vertical fechado. Por quê? Queimou esse cara que é... Esse cara aqui, ó. Esse aqui, ó. Quatrocentos e quatro. Ele faz a alimentação aqui dos vinte e cinco volts que tem aqui desse lado. E alimentar o seisinho do vertical. Aí ele queimou e não tinha vertical, né? Acabei não gravando aí pra... Não estender muito também, né? Agora eu tenho que ver... Por que que tá tremendo aí esse horizonte? Tremendo não, né? Por que que tá torto horizontal? Fazer alguns ajustes... É basicamente é isso, né? Não estamos muito longe de depois colocar também a bateria ali, né? Mas tá aí, né? Eu vou fazer um ajustezinho da TV. Aí, ó. Ficou legal a TV. Ela ainda ficou com um pouquinho de... Uma faixinha aqui, ó. Dá pra ver. Mas o que é, né? É natural da televisão. Né? Essa outra também tem. Então. Mas tá aí, ó. Funcionando, estável. Aquele problema que tava torto... Ela tava saindo um pouco de frequência também. Era um peteleco lá na... Controle de frequência. Na bobina de frequência. Uma palitadinha, né? Dá uma palitadinha. AFT. Lembrei do nome. AFT. Essa verdinha aqui, né? Aí tá aí, ó. Placa bonitona. Eu coloquei o... Botão original do rapaz aí, porque... Acho que o plug dessa... Acho que é a mesma coisa. Eu imaginei na hora que o plug fosse diferente, mas não é, não. Troquei esse dobrador aqui, né? Não precisa... Acho que não vai precisar mexer nesse aqui, não. E tá aí, ó. Bonitinha. Ainda vou colocar aqui a... Blindagem, né? Não tá dando erro F1. Troquei os botões já, ó. Os botões estavam ruins mesmo, eles não estavam funcionando muito bem. Já fiz a troca, agora ficaram legais. Depois a gente testa quando tiver fechado direitinho, né? Isso aí, né? Agora eu vou... Fechar a TV. Ver se precisa mexer aqui na... Regulagem do tubo, né? Aqui ela... Aqui eu preciso ainda... Ela tá um pouquinho... Você pode reparar que ela tá um pouco verde, às vezes, aqui. Mas é porque ela tá sem a... Bobina desmagnetizadora, né? Primeiro a gente precisa desmagnetizar. Mas tá aí, tá indo. Tá ficando legal. Eu vou fechar agora. Voltou. Só que não deu nem tempo, tá? De... Fazer uma filmagem pra você. Ela ficou... Ela ficou aí uma... Umas duas horas ligada. E já deu problema de novo. Agora vocês vão ver qual que é o problema dela. Ó, liguei ela na tomada. Eu achei estranho, porque, assim... Eu deixei ela testando umas duas horas e desliguei. Aí, quando eu voltei... Ela tava fazendo esse tic-tic. Eu deixei ela desligada, hein? Eu deixei ela só na tomada, no stand-by. Ó. Acho que dá pra ouvir, né? O tic-tic. E... E o stand-by, ó... Nada. Ela também não liga. E ela tá nesse estado. Eu acho que esse tic-tic deve vir daqui, talvez. Tá? Por que que eu acho que ele vem é daqui e não do flyback? Porque... Ó, medindo... Opa, esse aqui é aqui mesmo. Medindo aqui a... Tensão de stand-by. Stand-by a gente mede aqui. A gente tá vendo nada, porque aqui tá muito alto. Aqui, ó. Stand-by. Tá dando 1,28. Aqui tem que ter 8, tá? Alguma coisa entre 7 e 8. Se eu não me engano é 7. No esquema eu falo 8, mas eu acho que 7 é o normal. Bom, se aqui a gente não tem os nossos 8, nem adianta porque a gente não tem os 5 volts. Porque o 5 volts é feito por esse 8 aqui. Então, é... Vamos medir se é um problema aqui, tá? Porque eu lembro de... Quando eu tava testando a TV... Eu ouvi um... Tipo um capacitor, sabe? Mas eu não tenho certeza. Até que tanto é que na hora a televisão nem dá problema. Continua funcionando. Então... Mas eu achei estranho. É uma coisa que a gente pode já até... Dar uma olhada se não tem nenhum capacitor ruim aí, né? Então, eu tava suspeitando que pudesse ser de repente esse cara aqui, tá vendo? Capacitor dobrador. Ou esse aqui também. Como que a gente vai fazer isso aí? Medindo o B+, tá? O B+, não, perdão. O dobrador. O dobrador a gente pode medir aqui, ó. Tem que ter 300 volts. 300. Opa! Parece que tá ligado horizontal. Ixi. Vê, doideira. Nossa, o que que tá acontecendo aqui, cara? Não mediu o stand-by. Um pouco baixo. O horizontal dela tá ligado. Será que é algum... Terra? Não faz sentido isso. Ó, liguei de novo. Às vezes ele tá ligado... Não é bem ligado, mas ele tá com... Alguma tensãozinha que tá... Meio que fazendo ele funcionar o horizontal. Eu teria que medir o B+, Só que o B+, Eu não sei se... Acho que não dá pra medir aqui por cima. Teria que medir nesse capacitor aqui, ó. Por baixo. Ahn... Olhando mais de perto... Dá uma olhada. Dá pra ver? Bem no meio dele ali. Olha lá. Roxinho. Bem no meio dele aqui, ó. Roxinho. Aí... Tem uma... Faixinha aqui, não sei o que, ó. No meio dele, tá? Tá pretinho, ó. Tá... Meio branco. Preto nas bordas. Branquinho bem no meio. Queimou esse resistor aqui. Queimou. Ele é um resistor de 1K8. Você pode ver desse outro lado aqui, ó. Marrom. Cinza. Aí aqui deveria ser vermelhinho, né? Eu acho que ele é de precisão, talvez. Bom. Eu vou ter que... Trocar. Eu já dei uma verificada aqui no... No cidadão. Tá legal, tá? Mas eu ainda vou... Vou dar uma verificada pra ver o que... Se ele queimou. Porque ele fadigou mesmo, né? Ou se é algum outro problema. Dá uma olhada nesses resistores e tal. Dá certeza, né? Mas vamos lá, né? Ó. Coloquei um resistor aqui de 1K8. É... Não sei se é de 1 quarto, tá? Mas menos de 1 quarto não vai ser. Também é importante a gente não... Coloquei... Esse resistor aqui de proteção, tá? Por isso que aquele outro queimou. Pode ser que a gente ligue aqui e queime de novo, tá? Eu fiz uma... Bem geralzona aqui. Não achei nada de ruim, tá? Então... É... Estou acreditando que o resistor queimou porque ficou antigo, ficou velho. Ou de repente deu algum surto de tensão aqui, por aqui, sei lá. Qualquer coisa do tipo, né? Então, eu coloquei um aqui de 1 quarto, menos de 1 quarto não vai ser mesmo, né? Pelo menos pra gente tentar enquanto eu não descubro a potência real desse resistor, tá? E... Vamos ver, né? Pode ser que explode aí, né? Ah, acendeu a luzinha do stand-by, ó. Bom, o primeiro passo já... Já deu bom, né? Deixa eu desligar aqui a luz. Agora vem o passo mais perigoso, né? Vamos ligar a TV. Apesar que eu acho que nesse resistor aqui... Não tem muita coisa a mais do que já tem aqui, né? Mas vamos ficar esperto. Tá fazendo um ruidinho, né? Parece que tá fora de... Frequência, mas não, viu? O ruidinho que eu tô fazendo. O resistorzinho tá aguentando. Eu acredito que seja de 1 quarto, tá? No máximo, meio watt. Tá com o ruidinho feinho. Pode ser que seja do... Horizontal tá meio fora de frequência. E aí, quando a gente coloca alguma transmissão, ele... Entra na... A frequência correta, né? Ou pode ser que seja algum... Ferrite, talvez. Estão transmitindo uma tela preta, né? Acho que eu vou deixar ela aí um tempo ligada, tá? Vamos ver se ela não causa nenhum problema, algum dano. Ó, só observando assim... Os primeiros minutos são os mais críticos, né? Mas aquele outro resistor lá, ele queimou, ela tava já ligada, já fez um bom tempo. Ela tava no stand-by, inclusive. Fica assim porque tá sem antena. Então ela fica meio que sintonizando, meio perdendo sintonia. Que bom, eu vou ficar gravando aqui até ela queimar, né? Porque ela não vai queimar. Mas aí eu já... Provavelmente, a gente pode ser que já chegue até com ela fechada. Eu acho que eu prometi mostrar como que ela tá por baixo, né? Vamos dar uma olhada como é que ela tá por baixo. Olha só que bonita que ela tá. Ó, aqui é... Essa placa aqui, ela tem um... Que rompeu a trilha, né? Então ela tem uma cicatrizinha aí. Eu mantive esse cara e eu não consegui descobrir exatamente de onde era. Se ele era de cima, se ele foi colocado depois. Enfim, ele não tá entrapalhando. Aqui foi onde eu fiz o reforcinho, tá? Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas com certeza ficou bom, tá? Eu coloquei um fiozinho aqui nas trilhas, ó. Porque não adianta só soldar. Aqui as trilhas estavam meio rachadinhas, estavam feias. Porque essa plaquinha não foi feliz, essa construção aqui que fizeram, tá? Aqui ela fica até estável, mas quando ela tá sem isso aqui... Ou ele fica meio... Aqui ele tá bem encaixadinho. Mas ele fica tensionando aqui, né? Aqui essa parte aqui fica... Aí tava meio rachadinha a placa, eu achei meio estranho. Eu fiz um... Reforcinho aí, né? E é importante colocar o fio, um fiozinho, porque... Só a solda, ela... Ela esquenta, ela esfria. Também dá solda fria, né? Nesses casos aqui. Então o fiozinho, ele... Mesmo que dê uma solda fria ali, o fiozinho, ele dava os contatos. Então, ficou ok, tá? E aqui também... Coloquei um fiozinho aqui de terra, porque realmente tá rompido aqui. Aqui tem que ter continuidade. E aí eu coloquei um fiozinho mais isolado aí. Pra... Não ter problema nenhum, né? Tá aí. Plaquinha legal. Pouquinho judiada, sim. É verdade, tá meio judiadinha. Mas nada... Mas não tá crítico, tá? Não tem nada crítico. E é essa aí. Agora eu vou deixá-la em teste em um tempo também, tá? Ó, galera, uma última olhada aqui antes de a gente fechar a TV. Bateria. É... Eu queria fazer só uma observação quanto à bateria. Que a original da TV é uma... Recarregável de 1,2 volts, né? O... Pra manter os dados... A... Essa... Memória, ela precisa de pelo menos 1 volt, tá? Então a bateria de 1.2 estaria legal. É... Pra você utilizar... É um pouco mais... Eu não lembro bem o valor, mas é um pouco mais de 1 volt, tá? Acho que uns 2,5 volts por aí. E... Até... Ela vai até 6 volts, tá? Isso não quer dizer que você possa colocar uma tensão maior que 1 volt em cima dela, tá? Porque ela funciona, né? Pra armazenar. Tanto pra armazenar quanto pra funcionar, né? Ela precisa só de mais de 2,5 volts. Abaixo disso é só pra armazenar. Então aqui a gente não tem problema de colocar duas baterias. Que vai dar mais ou menos uns... 3 volts, né? Lembrando que, como não é recarregável, eu coloquei um diodo ali perto da placa. Então ela não... A tensão da televisão não vai tentar recarregar a bateria por causa do diodo. E quando faltar a bateria... Quando faltar a tensão na televisão, a bateria vai fornecer uma tensão aí de uns 2,5 volts pra nossa memória. E é bom também... Por exemplo, se a gente colocasse uma bateria só, não ia dar. Porque 1,5 menos o 0,7 do diodo ia ter menos que 1 volt, tá? E mesmo assim, mesmo que desse 1 volt, qualquer descarregada na bateria já não ia conseguir a tensão mínima de 1 volt pra manter os dados, tá bom? Então aqui não teve jeito. Teve que fazer 2 volts mesmo. Eu coloquei aqui uma... Um imã, ele é bem forte, tá? Ele não vai desgrudar. Poderia até colocar aqui em cima, né? Do varicap e tal, mas não é muito bom porque como aqui trabalha com frequências, né? Não é muito bom o imã muito perto. Mas no princípio não teria nenhum problema não. A televisão está há algum tempo já funcionando, tá? Eu ainda vou testar mais. Eu troquei mesmo aquele resistorzinho, ficou aquele de 1 quarto mesmo, tá? A televisão já está aqui, ela ficou a noite inteira ligada. Ainda vai ficar bastante tempinho aí funcionando, né? Pelo menos umas 4 horinhas. Essa TV, talvez até mais, porque essa TV aqui eu quero testar muito bem, tá? Mas o resultado ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo. Aqui a... O que eu acabei fazendo depois ainda na TV, né? A troca dos botões que eu comentei, né? Estão funcionando direitinho. Ele está sintonizando bem, ó. Quando a gente, sei lá, está no canal 5 aqui, vai para o canal 8, ele já sintoniza rápido, tá? Não pode demorar, porque senão tem um defeito na bobina de FT. O controle está funcionando bem, até de longe. Está bem sensível, estou aqui bem longe, ó. O branco e preto dela também está muito bom. Brilho. Aquela faixinha aqui, ela depende da recepção. Acho que a minha recepção não está muito legal, tá? Eu coloquei uma outra antena, ficou melhor. A televisão está muito boa. Olha o botãozinho de mudo. Ficou até melhor, porque o outro estava um pouquinho ruidoso. Esse botão aqui, ele não tem como desmontar, tá? Você teria que trocar. E o áudio também ficou muito bom. Ele tem um ruidinho característico desses aparelhos também, né? Tanto da transmissão, do computador e da recepção. Mas de maneira nenhuma, esse ruído incomoda, tá? E é isso aí, né? Uma TV que me deu um trabalho. Perdi o restinho de cabelo que eu tinha com essa TV aqui, cara. Mas ficou bem legal, cara. Foi satisfatório, né? TV muito bonita. Bem trabalhosa. Aqui, ó. Está desligando. Está vendo? Só que aqui tem que memorizar. Como que memoriza nessa televisão? Aqui, como que memoriza? Eu acho que eu não mostrei, né? Eu mostrei no meio dos vídeos lá, mas eu acho que não... Pode ser que eu corte. Ó, vamos ver, ó. Eu estou com um brilho bem baixo e som bem baixo. Aí o que tem que fazer? Tem que apertar esse botãozinho aqui por uns 5 segundos, tá? 3, 4, 5. Beleza, ele memorizou. Agora, se a gente, por exemplo, colocar a cor... Só para a gente ver aqui a cor, né? Vou colocar o áudio também. E apertar o PP aqui, ó, do controle remoto. Ele volta na configuração que estava, tá? Então a televisão está memorizando, tá vendo? Está memorizando e está com bateria, tá? É importante... Ó, até que ficou... Aqui você só vai ver quando o brilho está alto. Você consegue perceber alguma coisinha. Mas só quando o brilho está bem alto, tá? Então ficou bem satisfatório. Eu quero mostrar que... Quando desliga ela da tomada, ó. Vamos deixar ela desligada da tomada. Eu tenho que voltar no canal 8. Eu devia ter deixado no branco e preto. Mas acho que vai dar para a gente ver. Ó, eu vou... Colocar, né? Ela na tomada. Aí, ó. Voltou no canal 8. Se a gente memorizar o branco e preto... E tirar da tomada... Dois, três, quatro, cinco. Vamos colocar uma cor. Vamos tirar da tomada. Mas só de ela voltar já no canal 8. Já mostra que ela está funcionando a memorização. Porque se você tira ela da tomada sem... Sem ela memorizar, né? Ou sem a bateria. Ela volta no canal 2. Só para ela estar voltando no canal 8. Aqui, ó. Já quer dizer que ela está memorizando. Ó, vamos pôr o PP. Ah, agora ela voltou o branco e preto. Eu acho que é o que está memorizado, né? Ó, vamos colocar aqui na cor. E ó, vamos apertar o PP. Aí, está memorizando. Está certinho. Está certinho. Vamos deixar memorizado com cor, né? De repente, a pessoa chega lá na... Para curtir a TV e... Ela vem branco e preto. Aí não tem graça, né? Aí. Vamos apertar o PP aqui. Beleza. Legal, né, turma? Uma TV que me deu um trabalho do caramba. Mas... Deu certo. O importante é isso. Dar certo, né? E... Diga aí o que vocês acham dessa TV. A TV Philips é sempre um problema. É sempre terrível mexer, cara. Ninguém gosta de mexer em Philips. É muito problemática. Desde as... Branco e preto já tinha seus... Aqueles... Quem não lembra, né? Daqueles... Daquelas bobininhas lá que oxidava. Terrível, né? Toda... Toda Philips. Até as telas planas dá problema direto. Porque os caras colocaram um... Um circuito sensor. Que fica monitorando o tubo, né? E dá mais problema no circuito que monitora o tubo do que o próprio tubo. E aí você fica desligando. Você não sabe se é o tubo, se é o circuito. É uma loucura, Philips, cara. É uma loucura. Mas tá aí. TVzinha bem bacana. Bem legal. E acabou o vídeo mais uma vez. Vão deixando aí seus comentários, tá, turma? O que vocês acharam? O que vocês gostaram, né? O que vocês acham dessa TV? Ele é uma televisão que tem uma imagem muito bonita. As Philips tem uma imagem muito bonita, né? Mas é bem problemática, tá bom, turma? Então... Esse vídeo eu não vou poder deixar passar. E até o próximo, tá bom, turma? Valeu. Obrigadão. Vão comentando que eu vou respondendo também, tá? Valeu.